Olá a todos amigos e amigas do canal, nesse vídeo de hoje eu trago para vocês uma dica fantástica e irreperente 100% natural para moscas, musquitos e até mesmo femininos. Eu digo isso na minha horta e também na minha horta. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o Júnior e esse é mais um vídeo do nosso canal do Bancos Urbano. Olá a todos amigos e amigas do canal, eu vou passar aqui para vocês uma dica fantástica que eu tenho utilizado muito, tenho resultados plenos. 100% seguros, que é um repelente para espantar moscas, mosquitos, até mesmo pernilongos. Eu tive há pouco tempo uma infestação daquela mosquinha que deixa a larva minadora na minha horta e eu consegui afastar primeiramente elas. Tinha muitas, elas estavam eclodindo da minha serragem, elas fizeram ninho na serragem, eu não percebi, ficou úmido lá, ficou aberto, eu não percebi. E começou uma eclosão muito forte, uma infestação grande e quase acabaram com o meu manjericão. Foi muita larva minadora. Então eu precisava primeiramente espantar os adultos para depois acabar com as larvas, né? Então os adultos eu espantei com essa solução aqui, eu queria dividir com vocês, tá? Então quais são os componentes aqui? Café, pó de café, cravo em pó e cânfora. Aquelas pedrinhas de cânfora que você compra na farmácia, você tritura ela e mistura tudo. Então eu tenho as três soluções aqui, tá? Como é que funciona? Todo mundo sabe que o café tem muito nitrogênio, por isso que ele é usado na planta, que é aquele adubo com borra de café. Justamente por conta do nitrogênio, tá? Ele é um excelente repelente natural quando se junta ainda mais com o cravo, o cravo da Índia. Aqui no caso eu uso em pó para facilitar, para ficar mais homogênea a solução, tá? E a cânfora eu utilizo para dar um aroma agradável e gostoso para o ambiente. Apesar que o cravo e o café já o faz, mas a cânfora ajuda bastante também. Como é que funciona? Você mistura tudo. E acredita eu não, isso aqui pega fogo. Justamente pela quantidade de nitrogênio que tem no café. Não vai explodir, não vai acontecer nada, nem vai fazer chama. Mas ele começa a queimar como se fosse um incenso e assim permanece. Você pode inclusive colocar num potinho de vidro e colocar, fazer como uma vela. Colocar um pavio até o fundo e acender ele em cima e deixar o pavio ir queimando. Quem não quiser fazer pavio, tá aqui ó. Basta acender, colocar num recipiente que não seja plástico. Aqui no meu caso aqui é de argila, mas pode ser de vidro também. E ele vai continuar queimando até que se acabe todo esse pó aqui. Isso aqui é um efeito da quantidade absurda de nitrogênio que tem no pó de café. Então quando ele queima, ele gera como se fosse um incenso, essa fumaça no ambiente. Isso aqui afasta grandemente as moscas, mosquitos e penilongos. Como eu coloquei a cânfora, tenho usado no meu quarto à noite, inclusive contra os penilongos. E também tenho tido muito êxito, tá. Mas eu uso basicamente na cozinha. Sempre que está lá cozinhando, eu coloco no ambiente e as moscas somem todas. E na horta, como eu falei, pode ser utilizada se você tem alguma infestação. Eu coloquei vários recipientes em meu carreiro estratégico na minha horta. Acendi todos. E acreditei ou não, intervalo de 30 minutos, não tinha mais nenhuma mosca minadora lá. Aí eu fui combater as suas larvas na serragem. Eu quis dividir com vocês essa experiência aqui. Ela é fantástica. Eu uso há muito tempo. Utilizem também e tragam os benefícios que vocês obtiveram nos comentários. Ok? Espero ter sido útil. Se eu fui, peço por favor o seu like. Compartilhe essa dica fantástica com seus amigos que também têm esse problema ou que têm interesse nesse tipo de assunto. Se não é inscrito, peço que se inscreva no meu canal e me dê a oportunidade de continuar passando para vocês esses meus conhecimentos. Eu sou o Júnior e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Orgânicos Urbanos.